Sete horas e cinquenta e oito minutos, nós já vamos saindo aqui direto do Brasil e fazermos uma conexão com a Espanha, porque a Cleo Costa já está conosco. Cleo, bom dia. Sextou? Sextou, Helder. Bom dia, tudo bem? Como é que tá a temperatura hoje por aí? Aqui no estúdio tá bem agradável, viu? Graças a Deus. Ar-condicionado funcionando. E fora? Só o BR Albroc tá por cima aí também. Nossa, aqui é o contrário. Aqui dentro, em casa, tô bem, mas fora tá fresquinho. Oito graus. Só oito graus, né? Pra quem gosta de frio como eu, é um lugar muito bacana. Tem que vir, tem que vir. O que vamos trazer de boa hoje, minha amiga Cleo? Então, hoje a gente tá com duas pautas diferentes e interessantes, né? Uma sobre a... Teve ontem uma conferência para promover o turismo sustentável, não é, Helder? Que é uma temática que está comovendo todo mundo. Isso é um tema global. Isso é uma preocupação global. Isso tá bem, né? E o Piauí agora, como já é um das referências, o Estado referência em todo o tema das energias renováveis. E isso é um tema que é o turismo, a Espanha, pra que as pessoas que não saibam, a Espanha é o segundo país mais visitado do mundo, tá? Só o primeiro lugar tá a França, segundo a Espanha e terceiro Estados Unidos. Só que a Espanha é o primeiro em dias. Ou seja, as pessoas normalmente quando vêm pra Europa, vai pra França, né? Que é o primeiro país mais visitado do mundo. Só que lá, normalmente, eles ficam três dias, porque é muito caro. A Espanha é um país mais barato e aqui eles podem ficar, em vez de três, podem ficar até seis. Ou seja, a Espanha é o país que as pessoas ficam mais tempo, em tempo de distância, mas é o segundo país mais visitado. E ontem teve essa conferência sobre turismo, que é com a temática de desafios e oportunidade do turismo. Mas o tema que é muito forte, que todo mundo fala, é o turismo sustentável, é a tecnologia. Então, ontem teve autoridades do setor do turismo, de toda a Espanha, de várias regiões, das Ilhas Canárias, da região de León, ou seja, de várias partes da Espanha, debatendo essa questão do turismo sustentável. Até porque o próximo mês de janeiro, acontece uma das maiores feiras de turismo do mundo, acontece aqui em Madrid, que é a FITU. Ela vai acontecer do dia 24 a 28 de janeiro. E, bom, e dentro dessa temática, que eu acho que é um tema super importante, até porque agora o Piauí é um destaque, como a gente falou antes, eles falaram muito nessa questão de conscientizar as pessoas para o turismo sustentável. O turismo sustentável não significa que seria uma questão de... Porque tem gente que pensa, ah, o turismo sustentável é uma questão que vai ser mais cara e tal. Não, é simplesmente a conscientização que é importante a gente cuidar mais da natureza, né? Porque com toda essa questão do aquecimento global, tudo isso, estamos acabando com o mundo. Então, a Espanha quer ser também referência nessa questão do turismo sustentável. E também, uma das temáticas que foi muito falada, foi a regularização das casas de turismo. Eu não sei como é que está aí no Brasil essa questão do ambiambi. Aqui tem muitos mais e eles querem regularizar para que não seja qualquer casa que seja uma casa para que as pessoas possam alugar, né? Tem que ter uma certa qualidade, tem que estar bem localizado, um lugar que se vem um turismo, um turista, tem que ir para uma casa onde tem próximo comércio, que seja, né? Que tenha um ambiente mais de comercial e não que seja um ambiente mais residencial. Então, eles estão também com essa temática de regularizar essas casas de férias, né? Que são os ambiambi. Muito bacana. O que você acha desses temas, Helder? Acho muito interessante porque aí se a gente for fazer uma média, vamos dizer assim, que a viagem dura pelo menos uns 10 dias então, né, Cleo? No caso, 3 dias na França, 6 dias na Espanha. E aí tem muitas pessoas que realmente, por acharem que o valor é mais barato, acabam alugando casas, apartamentos de próprias pessoas, por achar que o preço é um pouco mais acessível do que você fazer uma reserva em hotel. E é necessário realmente que seja feito um acompanhamento até para ajudar na, como podemos dizer, Cleo, na melhora dos serviços prestados, que haja uma certa, seja um tanto quanto oníssono, que a prestação de serviço ela seja bacana, que os turistas elas tenham uma boa impressão da Espanha. Exatamente, que seja de qualidade. Então, isso é um tema que vai ser lei, inclusive, já tem regiões, ontem a secretária de turismo da região das Ilhas Canárias disse que sim, que isso vai ser lei. Lá que não é qualquer casa que vai ser uma casa para alugar. Tem que ser, tem que ter um controle e tem que ter um mínimo de qualidade, que é exatamente como você falou, para ter uma boa imagem também que os governos se preocupam nessa questão para o turista que vem para cá. Lembrando que a Espanha recebe quase 80 milhões de turistas. Só a Isla Canárias recebe mais de 6 milhões. O Brasil recebe 6 milhões só, sabe? Então, o Brasil tem muito o que aprender ainda com grandes países como a França, a Espanha, porque o Brasil tem muito para oferecer. Somos tão grandes, né, Cleo? Temos tantas belezas, precisamos realmente abrir os olhos mais ainda para o turismo. Exatamente. A questão de estrutura também dos hotéis. Tudo isso é uma questão que o Brasil, que eu acho que, inclusive no mês passado, que o Piauí, né, teve essa primeira iniciativa, esse primeiro grande evento em Portugal. Eu achei isso incrível, acompanhei. Realmente, foi um evento muito bonito e necessário para o Piauí. E é isso, você buscar aprender em países que já têm essa experiência é muito importante. E a Espanha, eu moro aqui, vejo que os hotéis têm qualidade, as pessoas que trabalham no setor hoteleiro também, questão de idioma, está bem preparado para atender o público. Tudo isso é importante. E agora, o turismo sustentável também. A sustentabilidade é um tema que é muito preocupante, uma questão que está preocupando o mundo inteiro. E isso sim, o Piauí está indo à frente. E eu estou orgulhosa disso, claro. Muito bacana, Cleo. E nós temos...